Os dedos da Maria Clara são bem pequenos, mas são ligeiros na tela. Ela aponta e a gente já sabe o que ela quer. A mãe monitora o tempo que a menina fica no celular e na TV, para não comprometer outras atividades e também o sono. Mais ou menos uma hora e meia, foi o que a gente estipulou aqui em casa, mas em períodos alternados. O tempo que as crianças passam em frente às telas durante o dia, pouco interfere no sono. Foi a conclusão a que chegou uma pesquisa feita na Inglaterra, com base em dados recolhidos entre 50 mil famílias americanas durante seis anos. A cada hora de tela, corresponde de três a oito minutos a menos de sono, o que foi considerado pouco, comparando com outros fatores, que segundo o estudo, interferem muito mais. Conversamos por telefone com o cientista social inglês, Andrew Priboski, o pesquisador que analisou os dados. Ele diz que as telas não são o centro do problema, e sim como elas são usadas, e que o mais importante é que os pais se envolvam no assunto. Este neuropediatra explica que o maior problema é o uso das telas à noite, porque a luz inibe a produção de melatonina, fundamental para um sono reparador. Não tem problemas a usar bem o computador durante o dia. O que tem de ruim é, à noite, fazer uso das telas e também do computador. Então, se a gente muda esse ciclo sono e vigília, a gente tem vários problemas com dormir. E o principal problema é a insônia. Então, se a gente muda esse ciclo,